É isso aí galera, a galera vai se movimentando aqui no pesqueiro do mar, o pesqueiro tá top, muita gente por aí, restaurante lotado também E o menino João não tem o que fazer né João? Só na boquinha Pescando certinho? Certinho Não tem o que fazer, o menino Júlio tá aqui, já pegou aquela meia dúzia pra comer com a família É isso aí, vai mostrar essa garotada pra vocês aí galera Tilapia até de óculos, logo de pouco soltou mais meia tonelada as árvores de mel Pesqueira todo vapor Pra cima delas Hoje tem noturna, vai ter sábado noturna agora, domingo das seis às dezoito E é isso aí, soltura hoje Vitilapia, meia tonelada, amanhã vem, olha, vai pegar do bre Ó João, obrigado hein Que que é isso? Vamos lá, pra cima delas Muita gente aí chegando, muita gente aí almoçando Pesqueiro do mar tá bonito galera, muita gente aí se movimentando De férias aí no pesqueiro do mar, então bora pra cá, pesqueiro tá top É só vir fazer os trabalhos, tá?